A UFPR e o Instituto Lactec renovaram parceria. A sessão de uso de espaços físicos e equipamentos do Campus Centro Politécnico em Curitiba é renovada a cada cinco anos. A parceria contribui para os dois lados com a produção científica da UFPR e o Lactec. Hoje realmente é um marco onde nós temos que aprender a trabalhar com o público privado e essa parceria é importante principalmente para nossos alunos que igreja que é uma forma de desenvolver ciência e tecnologia no país. É uma área que é importante, é de impacto para o estado do Paraná e para o país que é de energias renováveis e outras áreas que nós estamos ampliando mais. Construção de projetos em conjunto, de ações em conjunto entre o Lactec e a Universidade Federal para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Acho que são duas instituições super importantes para a nossa sociedade que tem que estar mais integrado e desenvolver ações em conjunto. São quatro laboratórios envolvidos na sessão, uma área de cerca de 21 mil metros quadrados da UFPR, que inclui escritórios, barracões e galpão. O Lactec é um instituto de ciência e tecnologia voltado para a inovação. O aluguel de espaços pelo Lactec é uma parceria antiga e que rendeu diversos projetos inovadores entre as instituições. O fato do Lactec estar inserido dentro do ambiente da Universidade traz benefício para ambas as instituições. Por quê? Porque nós podemos contar com uma mão de obra altamente qualificada, os nossos projetos, a nossa gama de atuação é muito grande, nós não atuamos só nas áreas de engenharia, mas também nas áreas de biologia, em diversas outras áreas. E eu acredito que o Lactec, estando dentro da Universidade, traz benefícios para ambas as instituições. Ele é um acordo importante porque traz uma nova metodologia, um modo mais simples de a gente trabalhar. Então ele facilita muito agregar os valores da Universidade junto com os valores do Lactec. Ou seja, ele é uma parceria que tende a trazer somente ganhos para as duas instituições. Então ele é bastante importante nesse sentido.